Bruto, rúdico e sistemático. Fez um tarde topless, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência. Por me faltar o respeito na mulher, eu dei um jeito corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada, quinze dias aprisionada e com ela não me incomodo. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto, rúdico e sistemático. Fim de semana passado, conheci o namorado da minha filha caçuda. Achei que não deu pareia, tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo neste relacionamento, eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com o violeiro, nós não ia combinar. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto, rúdico e sistemático. Sistema que fui criado, ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus que decepção. Mas neste mundo moderno, não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fuja a minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto. Sou bruto, rústico e sistemático.